Tomorrow Crentes reúne mil jovens em culto, foram mais de 100 decisões por Cristo do evento, um culto jovem que chamou a atenção das redes sociais, o motivo é Tomorrow Crentes, uma versão evangélica de festa internacional de músicas eletrônicas Tomorrowland, realizado no último domingo na sede da igreja do evangelho quadrigular I.E.K. Macapá reuniu cerca de mil pessoas, jogos de som e iluminação especial foram separados para o evento que aconteceu pela primeira vez na igreja. A parte do culto temático para jovens e adolescentes, chamado de agito jovem, além da pregação, a noite teve a apresentação de DJs, músicos e teatro de dança. Vitor Valente, 19 anos, um dos líderes do jovem I.E.K. afirma que o objetivo era mostrar que a vida de um jovem cristão também pode ser divertida. A aposta em um culto temático que mostra ser um cristão legal não é aquela estereotipado chato, como muitos comentam. Nós podemos dançar, pular e cantar. Somos também divertidos e felizes, como qualquer outro jovem assegura. Segundo a parte da igreja do Facebook, mais de 100 jovens se decidiram por Cristo do evento. Criado em 6 anos, Macapá, o culto agita jovens e é um de cerca de 400 pessoas por domingo. O bachão de jovens da igreja, Valdecir Vaz, explica que eles trabalham com a prevenção de uso de drogas e prostituição, usado para atividades artísticas, além das pregações. Não é só festa que promove a I.E.K. Mas de Macapá, eles desenvolvem trabalhos de benefício da população. Condenado pela Secretaria Geral de Missões, CGM. Departamento de Ações Sociais da Igreja, que levanta serviços gratuitos de saúde e cidadania do projeto de Lucas. Que atende a órgãos que atende regiões ribeirinhas e municípios do interior. Também promove doações de roupa, distribuição de remédios.